O Zé Ruela está lá, hein? Não é boa ficar? É sim. Não vou para jogar fora. Eita! Eita! Olha o bot, mano. Bot bolado, bolando os boludos. Vai ficar ligeiro aí. Ah! Realmente me... Na Uyga! Minha gente! Fica B essa, vai comandar um pouco. Salvei, hein? Nossa, cagou! Também tinha que ter um sino do lado do CT, né mano? Vocês vão ficar onde? Luizão vai ficar B? É. Luizão só fica B, mano. Todo jogo. Eu só fico nip. Ó, Luizão e Melt B, é isso? Vocês dois que só ficam A, agora vocês vão ficar B. Quero ver, hein? Não, não, não. Não, não, não. Tô zoando, vocês que sabem. O Luizão é B, agora quem vai ficar B com N, vocês que sabem. Ah, eu vou associei, mano. Então vou B dela. Entendeu? Tem 4 game, morre primeiro. Vou ficar aqui na frente, roxo. Ah, e aqui é melhor ficar onde, Matheusão? No lugar no meio. Aqui, cara, não fica. Como eu tô aqui, você pode ficar no caixão, mas não fica dando... Tá tudo aqui no B. Corre em B, time. Todo mundo aí, ok. Isso, recua pra construção, fica aí marotadaço. Se alguém comer você, você mata. Nossa, Gibbs, boa. Caosso aqui, hein. Boa, agora nós tá banana já. Agora eu preciso chegar. Quero que eu quero chegar. Boa. Prima. Boa. Nilba. Olha o Nilba. Boa. Tinha confusão, mano. Confusão, confusão. Um defuso, dois vai. Boa. Boa, time. Boa, Matheusão. Boa, boa. De onde que veio essa construção, mano? Ele entrou e deu a volta, né? Provavelmente. Provavelmente. Olha o Fone, cuzão. Ele provavelmente foi correndo, cavalando. Ó, não esquece da TKHE lá na Bain. Faz o Molotov anti-rush lá. Tá TKHE aqui, Gibbs? Tch, viu? Tá atrasado. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch. Olha! Boa! Caralho Mais meio Caralho, pare de me bangar, Games C4 é minha, no MF Tem meio em Vamos lá? Ta aqui, ta aqui Bandei no ultimo Caralho, quanto bug, pelo amor de deus Vei Não consigo ver nada É o Games bangando, é o Luizão Vocês aprenderam a bangar hoje, né? Vamos pro Defuzinho aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caixão aqui não dá pra se defender, né? Tipo, vara essas porra aqui, né? Vara mesmo? Caixão, vara Para, segura Tem bem Apartamento aqui Que isso, Meltos Pânico Fica ligado aí, Rocha Ó, ta entrando lá, dois campanários Ah, morrer Você sozinho, Meltos Dá um beijo lá Mataram o Rocha King Marota, Meltos, marota Cê esconde, cê esconde Cê esconde, cê esconde Cê esconde, cê esconde Cê esconde, cê esconde Ah, eu to saudizinho Ô, Matheus, eu vou Mano, eu vou passar a configuração que cê muda pra número Essa porra aí, mano Cê sempre acha que tá com alguém Mas acha que cê tá dentro de espuma? Ah, isso Volta Passar o comando ali em cima Que muda o ícone de cada um pra número, mano Aí cê não erra mais Não adianta Isso acontece que eu esqueço de olhar lá em cima Uau Pega o Mag 7 Pegou o que? Peguei o Colt mesmo Colt, você comprou o capacete? Não É isso aí Ah, K1 tiro morre? Capacete mesmo Falei, tomei uma só 148, né, MF? Ah Cagou Fica na puta Fica sozinho, Meltz Fica na areia, ó O areia te faço O areia te faço Meltz tá sozinho na lata Meltz, você smoke o tapete Isso, smoke o tapete Ah, legal Fica na areia ali, onde você olha o quebradinho, você olha o xuxa Não, só estão segurando Não, não é aí, é lá atrás na paredinha Ah, entendi Você consegue olhar ali em cima Putz, dá uma volta, velho, costas, Matheus Nossa, Matheus, tá tudo lá, melhor você guardar Tinha que ter baixado mais Você ia fazer um espetinho lindo ali, mano Três negros você ia matar O que que rolou, eles vieram lá? O que? No tapete Eles vieram como, eles vieram um MF? Ah sim, eu peguei um MF Depois eu miei um aí, tentou subir na campanada E morri pro outro no tapete Então tinha três na MF pelo menos Deve ventilar bem, né? Se o ventilador tem essa velocidade Ah, tá acabando Fica escondido o bagulho inteiro Aí quando acaba o tempo ele tira a cara Que é a hora que não pode morrer Vamos tacar a gai lá no banana Vamos tacar a gai lá no banana Melts mata todo mundo Go, go, go Banana, Melts Demorou Tem uma lá embaixo ainda Levou o HS, levou o HS Passou pra esquerda um Cês tão com medo né mano Cês tão com medo né mano Aqui tem um pezinho antes Já foi Acho que viraram hein Sim sim, foram tudo pra A Subi a campanada Tem uma smoke Tem uma smoke? Vai no shill 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 games O arrombado Tá vendo? O que era isso? Areia? Ah que isso Morrendo sei lá da onde mano Tem um no areia, eu acho que é cemitério O outro, cemitério Sua esquerda, Luizão Puta, de onde veio essa porra? 2x2 Boa Boa, vai defusando, vai defusando Boa, Melts Filha da puta Ai meu deus Boa 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 O que que o cara foi correr ali? Ele achou que não dava tempo Pode comprar Pode comprar Sem granada ai, Matheus Bananas sem granada Deberia ter falado, ai eu tacava Ah, pare de cagar mano, que 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 faz Deixa eu fechar Vamos ver Drop Flap 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 Tem meio, Gibbs Não Alguém está olhando mim? Meio, meio Meio, e o outro não Ah, ha, ha, ha Ah Bota a parede Ah Vale Ó, um em cada bomb Um no A e um no B Bora Entra mesmo, tu na areia ali atrás da moretinha Tudo lá, tudo lá B Vai correndo, está meado os dois Quantos você tirou Matus? Não 60 de um O outro não morreu Pivetão Não Pivetão tomou 60 E o Zeruela? Nada Ué Ah, construção Não, não era construção Não, era ali em cima do O bom H.I.M.A.D.S.D.O.P.A.F.7 Valeu 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 Vamo Ó, apagou, passou o fogo Vamo Vem, vem Vamo todo mundo Boa Pegou a arma Pegou a arma Bora Passou, passou pro Xuxa Passou um Xuxa Todo mundo junto Vem MF Bomb MF Bomb MF Bomb MF com o Gabes Tem um na O último tá O último tá No Bomb Pra lá, meu filho Iiii, agora que você tinha que me ajudar Acaí no chão Boa Boa, boa A gente só ganha pistol Porra Vou tocar uma H.I.Lá na B com eles Depois eu vou voltar Tem B, hein Tem ar Apesar que eles tamo jogando todo o jogo aqui Alguém lê no NIP? Que? Tem tapete É porque teve uma vez que eles deram a volta pelo NIP Opa, apagaram aqui Recua, recua vocês dois, smoca e marca o smoke Tem tapete? Tinha Campanário ou tapete? Tem uma aqui no campanário Não sei Pegou Uma banga tinha estourado aqui embaixo no campanário Tem mais um, mais um tapete Vai bangar Vai cair aí, o... Caiu Pô, moleque Cadê a arma dele? Tá aqui embaixo Peguei Opa Opa Pô Vem Vou dar uma olhadinha no meio Que eu tava sem olhar Tô olhando pra... Tá bom Opa Tem um ban, se você quiser dar cara depois, viu mano? Não, não. Não estou de AWP não. Nossa, eu errei aí, olha. Você também, né? WTF, mano? Vai Matheus, vai errar também. Dá pézinho lá, Matheus? Ali eu não preciso chegar lá no matinho, daqui já dá. Isso. Vai um pouquinho mais pra direita. Vai um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Tem comigo aqui no meio. Vem cá, vem cá. Vou dar a volta pelo nip ali. Vem no shield. Pode ficar lá, pode ficar lá, Matheus. MF. C4 no tapete. MF. Que isso, Luizão? Eu ia ver a maldade, Luizão. Eu ia me matar na faca, mas aí eu fiquei com dó. Aí você me dá um HS, entendi. Você tirou 78 de mim, mano. Atravessou, maluco? Vamos lá. MF. . MF. 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 Eu não gosto de alguém Banguei uma, pezinho, pezinho E é isso? Caramba, tinha, você vai matar... Vamos matar aqui no tapete Vamos matar no tapete, eu to com 12 de bits Eu vi o cara passando Eu vi o cara passando aqui Que isso O cara escapou bonitinho Eu olhei no mapa Eu falei, ué, ta do lado do Meltz Eu achei que você ia pegando na faca Vocês to muito zoeira Quase Os cara nunca vem aqui, mano Quando os cara furtou isso, vai morrer, eu quero ver Os cara furtou, tem que tratar bem pra voltar Sim Tem que demorar um pouco pra atacar aí Agora vai Mira aqui comigo, mira comigo Fica de olho, Luizão Fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica de olho Boa 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 porra Mateusão Claro que vocês falaram fazer pezinho E os cara tavam fazendo do outro lado Imagina a merda Um faz pezinho pro outro, da um de cara com o outro ali em cima Fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica de olho Colocam aqui E depois recua Fica atrás E fica olhando a smoke daqui Eita mano Eu fico do lado do caixão ou morro? Eu fico no CT ou morro? Tá foda Fica no chão, atrás do caixão E isso aí você fica se trefando Porque daí não dá ângulo Tá E uma moto seu boludo, o que você está fazendo aí? A moto caiu? Eita 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 Tem mais ai? Tem. Tem um apartamento. Já me viu aqui. Se alguém morrer aqui, vocês saem da B. Vem pelo menos um pra B. Tá. Quer que eu bango, roxo? Fica lá, se o cara cair lá, a gente morre. Eu vou ficar aqui, marotão. Acho que eles viraram pra B. Não sei lá. O que é o cara? Você tá do A? Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Mano, e quando que vai começar a Game of Thrones de novo, mano? Caralho, mano. Julio, Julio, né? Que pariu, eterno essa porra, mano. Pra 10 episódios ainda. Ah, mas essa temporada é menos ainda. Essa temporada vai ser menos. Mentira, velho. 7, 6, acho. Ah, vai dar. Porque era pra acabar, aí tipo, acho que é essa mesma temporada e acaba, né? Tem que pegar uma H.I. atrasada ali. Peguei um meio. Tomeado. Vem pra cá, de novo, vamos trocar. Tem que pegar um meio. Foi? Entendi, roxo. Tem que pegar um meio. Tá aqui, tá aqui, Nelson. Caiu, vai cair. Tá na varandinha. Puta, cagou. Tá aqui. Vamos ao arroz. Vamos ao arroz. Entra ali. Fim. A, menino 51 e vai plantar. Ta indo plantar Fim. Foi é. Ó o recolho, hein? Tá cagando em meio lá, games? Eita, tá de alto, tá de alto. Só desvoa. Vai no campanário de alto. Pega o MF lá. Caralho, tinha nas minhas costas já, mano. Campanário, tá indo pela janelinha. A bomba tá aqui comigo. Ah, só tem o vivo. Legal. Qual a chance o cara vem pelas costas e me mata na faca? Cala no ar, cala na areia. Deixa a bomba pra ele, ele fica na areia. Só que ele pode pegar e plantar a B, né? A bomba tá onde? Tá aqui, o campanário. Cadê? Ah... Smocou o que, mano? Molotov lá do lado. Molotov aí, pega esse molotov que tá no chão. Isso, vai ter meio, eu acho. Deixa a esquerda. Boa. Caralho 5, mano, boa. Nossa. Boa. Último round. Vou trolar. Vou tentar ir lá pro... Tapete da... Do terra. Opa. Forçaram, forçaram. Tomeadas. Tá no ar? Crapete. 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 Tomeadas. Caralho. Nossa, tem dois no B. Nossa, tem dois no B. Tava com seis vidas, só mano. Tô indo no B pelo C6. Tô indo no B pelo banana. Tô indo no B pelo banana. Tem um cação, tá? Espera, Gavis O triple ali, sei lá o nome Construção, o último? Estão atrás da fonte, chegam em construção Estamos em construção Chega aí, Gavis Contei uma conversa aqui Perdi na smoke Se perdeu na smoke Eu vou te dar um Zeus na cara Pra ser banido E agora? Agora saiu Sim De sempre né De costas Devoi 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 Tem uma direita mais aqui Tem uma direita mais aqui Tem um triple ali É entrambando Devoi Que isso, Luizão Caralho Fudeu Fudeu Mano, que vocês não atiram rápido? Até que 9 tem que atirar rápido Não precisa dar tirinha assim Desce o dedo Olha a bota Olha a bota do bonequinho Ah, o contorno ali Tá lá Tá lá? Ele tava meio tenso Desarmando né mano Até dobrou o peso Tá suando né Colete 2 está aqui 9 Bora E HI B ou A? B de novo É B? Taca ele lá Em cima Principalmente no K Boa Meldos Pega a arma do cara que se matou Calma aí, calma aí Dropa uma smoke também Vamos virar, vamos virar Um shield, um shield Pode ir Eu tô fazendo Barulhos né Tem um no NIP Vai, vai chute, vai chute T-9 Do caralho Menos 48 Tá indo pelo banana Ai, olha aí Os dois foram pelo banana Mor tinha Foi pelo banana os dois? Vai pegar no meio agora Ha 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 Nip vai ter Se esconde, se esconde mano Não troca tiro não, deixa eles virem Areia, areia Boa Limp agora Provavelmente Abre, abre Luizão Isso, só ganha tempo Abaixa e ganha tempo Se ele não tiver defuso Ah, ele tem Você tem que agachar, rodar, girar Dar uma piruleta Sai fazendo qualquer coisa Pra atrapalhar ele É que é foda que ali caga hs né Porque só fica, só fica headshot ali ó O que que você comprou Luizão? O que que vocês estão comprando? Eu comprei só pra gente, por enquanto Só to escutando vocês comprando aí Eu tropei a bomba Vai variar O que que é pra comprar? Fica aqui trocando dentro Vamo atirar no sul Tem que dar louco Apregar ele Os cara atacando, atacando, cuidando banana Eu vou ir atrás do Matheusão, ele ta de UMP Eu quero roubar a armadura Tá pra ver Bangaram aqui, vão entrar caverna Já viram? Tropa bomba, fusão Ah, mas eu não esperava, cara Ta olhando a gente Matheus vai matar todo mundo com seu UMP aí Tô sentindo Eu vou dar uma volta nessa ronda biz aqui Tropa bomba vai Boa Mais um Mais um Mais um Mais um Cadê a arma dele? Ah, eu comi a HE do cara Nossa Seu UMP vai tão caralho Pô, vai, vai Pega bomba, pega bomba, Gabriel Quem que é? Cuidado que tem a W no meio A W? Eu ouvi uma W Vem, Gabriel Vem pulando, passa pulando Vai, Matheus Vai, Matheus Ele é nosso já? Não sei Não, olha O problema é que pega o UMP do cara aqui Na construção Eu to construção Fica dentro do bomb O cara passa lá na porta da construção Eu não olho Não, mano Pior pra ele Parece você lá na Midage, né mano? Na Midage? Qual a parte? O cara do L lá Agora a Armada agora? Agora a Armada Ah, você morreu Faz a do MF lá Eu fico aqui segurando o Bananinha Acabando a Armada Olha esse meu cara avançado aqui, viu? Aff, mano Logo lá da puta, pariu, mano É um tiro, cagado Vamos jogar esse cagado do que a outra Vou pegar uma campanha Fima, Fima! Fim Nossa, tomei uma só na areia, mano Tem areia Ah, Games Games gosta de pegar o banco Vocês querem fazer o que A ou B? Morreu um B Acho que eu pedi B Então vamos. Então vem. Isso é um nip? Tomei a daça. É lá que joguei com nada. Aí, já era. Tava tentando pescar o cara da areia. Os dois estão lá. São três. O cara quietinho ali, safado. Tô ligado. Tem o que? Tinha um CT. Acho que você já matou esse bobeiro. Acho que ele vai vir banana. Tô olhando. Pega na banana. Pega na banana. Pega na banana. Só pra dar uma afiada na faca. Pega na banana e tá. Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Vamos lá. Tica, 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 tica. Vai, MF. Matou banana. Tá roxando banana. Matei dois banana. Pode vir banana. Tem um combo. Se for bicha, vem banana. Opa, tu aí já. Ai, nossa. Olha o Luizão sendo bicha, velho. Ai, nossa. É uma bicha bem bicha mesmo, né? Opa, tá com a força só, né? Tá com a força só. Smoke aqui pra mim. Já gastei o smoke do CT ali, ó. Opa, tá com a força só, né? Isso, agora planta. Vamos ver. Eu vou ficar aqui só... Só assistindo, ó. A movimentação do meu clã. Então assiste aqui, ó. O Meldoz tá perdido. Ele não sabe se ele fica ali, se ele vai pra lá. Ah, se eu tivesse umas Zeus aqui. Tá bem no CT. Tô testando Highlander. Tô testando Highlander. Tem que ele tá morto quando tomar time. Tem que ele ficar na banana. Tem que ele ficar na banana. Tem que ele ficar na banana. Aí tem que ir uma construção. Peguei na faca! Peguei na faca! Peguei na faca! Ah, fiquei de uma estraga rolero. Ah! Estraga rolero? Entraga rolero? Ah! Caiu uma arma do céu! Peguei uma arma do céu aí. Meldo jesus. Porque estamos aqui no CT né. Fiel. Pega a M4, a C4 Pega a M4 e o P1 pedra 담ja a M6 Uira junto Apple Mas não cai Zero bomba Caralho Vai subir banana o machinho Vai subir banana? Sério? Acho que é Ele desceu pelo meio Tô olhando essa tela Onde que ele está? Aqui é o apartamento Aqui é o apartamento Eu não consigo ver Eu não consigo ver Cimenta arelha disso Último round Matando a faca Eu pensei que ele tinha vida suficiente Vai Boa time, foi boa Chegou a saideira Games Chegou a saideira Mas þrou Já beleza E aí Tô Agora Tô Aí Tô Vamos lá.